Hoje, então, a gente vai fazer um exercício. Então, tem duas crianças brincando e a brincadeira dessas crianças é que uma vai jogar a bola para cima e a outra tem um stopwatch, um relógio aqui, um cronômetro. Então, sabemos que quando a gente joga uma bola, ela faz isso daqui e eu quero saber quantos metros ela está aqui, sabendo o tempo. E uma coisa que a gente vai ter é que o tempo que demora para subir vai ser o mesmo que o tempo que demora para descer. Sim, então, tem, o menino joga a bola. E demorou cinco segundos. Então, o cara jogou para cima e demorou cinco segundos. Como a gente sabe que para ir para cima e para baixo demora é a mesma coisa, então, para até subir demorou 2.5. Beleza? Então, eu quero saber qual que foi o meu displacement. Então, eu sei que vai ser igual a velocidade média vezes a minha diferença em tempo, a minha mudança em tempo. Então, a minha velocidade média vai ser a minha velocidade final menos a minha velocidade inicial sobre 2. vezes o delta t, que é 2.5. Então, a minha velocidade final, quando vai chegar até lá em cima, vai ficar estática, ou seja, zero. Então, você vai ficar menos vi sobre 2 vezes 2.5, igual ao displacement total. Eu quero saber, né? E, mas eu não sei quanto que é menos vi, mas uma coisa que eu sei é que o vi vai ser a minha velocidade, a aceleração, que é menos 9.8, vezes o quanto demorou, que é 2, vezes 2.5. Então, se pegarmos a calculadora, eu vou mostrar a calculadora para vocês, desktop. Então, 9.8, vezes 2.5, igual a 24.5, só que é negativo, então... S igual a menos 24.5, 24.5. Beleza! Então, a minha velocidade inicial é essa daqui. Minus 24.5, que eu vou tirar, porque eu estou com pouco espaço aqui. Beleza! Então, menos 24.5. Então, a minha velocidade média vai ser menos 24. Então, o meu S vai ser igual à velocidade média. Minha velocidade média vai ser a velocidade final, que é zero. Minha velocidade inicial vai ser menos. Opa, demorou um pouco ali. Vai ser menos 24.5 Sobre 2. O que vai dar-me Então, isso aqui vai dar 12.25. 12.25 vezes 2.5, vezes 2.5, que era um menosão. De novo, 12.5 vezes 2.5, O que me dá 30,625. 6,2,5. Ou seja, que é 30 metros. O que é bastante. 30 metros. Então, é isso. O que é o melhor, Então, o que é o melhor. É isso. O melhor. Obrigado.